Masa, é um jogo da Nexon, Masa, não espera muito, pô. Exatamente. Tá sofrendo muita fé na empresa. E lá, vamos nós de novo enfrentar o boss que algumas pessoas sofreram, mas não é tão difícil assim. O boss que é difícil, mas não tão difícil assim. Falou que era difícil, mas pareceu bem fácil. Cadê o boss? Bugou, velho? Tchau, tchau. Peraí, botaram o boss no bicho, mano. Botaram o boss no bicho, credo, mano. Olha aqui, velho. E aí? Já? Debrou um. Calma, bicho, calma, bicho. Agora mais um. Nossa, aquela arma, aquela arma de laser é muito tosca. Olha aqui, tá lembrando aquele robôzinho que tinha um Dragon Ball clássico, mano. Como é o nome do outro que pilotava? Esqueci, velho. A arequinha azul lá, velho. Pera, azul. O chance que tinha um chapéuzinho da espada do dragão. Acho que ele é robôzinho no Dragon Ball, velho. É só ficar uma vez, só ficar pra nem segurar pra ele correr, né, velho? Estou segurando pra ele correr, velho. Estou segurando pra ele correr. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Morreu Ah, deu um level aqui Pro Shards, level 2 Eita, só morreu Aconteceu O Maza De novo Maza, pelo amor de Deus Mano, chegou, eu faço, Maza Para com isso, véi Caiu, literalmente caiu Ele que tá no jogo, hein Bane cold O cara caiu no final, mano Não, tá isso Isso, né Tranquilo A gente, nós tá caindo com um jeito de level baixo, né A gente tava level baixo, foi rápido Mas rápido do que o outro cara tava level alto, pô Ele, sei lá, mandou o outro cara lá É que, tipo, foi mal aí que eu tive que sair pra pegar um negócio lá na frente Ah, mas, tipo, o egoísta já sabe o que fazer, né Qualquer cara consegue perceber o que tem que fazer, irmão É muito difícil, não É muito difícil, não É muito difícil, não, a gente perceber o que tem que fazer, né Mas, véi, é bem de boa, essa aranha aí, véi Ué Aconteceu Tem gente, tem gente que por tudo é difícil A área Custom, na custom, decente Vai pra, bora fazer a missão lá do segundo mapa É, como que eu uso a coelha, ela tá usando já, como que eu faço? Dá pra te usar, só tem que, provavelmente, upar ela também Não, não tem que craftar ela? É, mas, tu pode acelerar Onde tá isso aí, véi? É lá naquele... no Anais Lá no NPC Lá na Anais Na Anais? Aí, na mim? É, reclamar que hoje é o que botou esse nome no NPC Anais Onde é isso aí, véi, Anais? Onde eu tô? Aquele símbolo lá, que é... três bolinhas no canto Anais tem três bolinhas? Peraí, que papo é esse aí Meu Deus do céu É tu que tá... Deu uma das ideias aí, Mada, pô Vou pegar um plegão, se dá ser complicado Onde que tá isso, Mada? Onde eu tô? Peraí da bolinha Oh Acho que ele foi meuido Então o que você precisa? Recomendor Tem que acelerar Eu acelerei porque eu não consigo usar Peguei aqui, Maza Pegar e depois selecionar ela Nossa, tipo um Tem que pegar Esse aqui lembrou a Glow Spontline Boa, tá lá, tem que acelerar o bambu É Booney, bro, Booney A Glade, um monte de coisa Ah, eu não achei o jogo difícil Esse boss eu achei bem de boa Mas só mais pra frente vai ficar mais difícil Talvez ele ir lá no hard Ou se tu jogar solo Fica difícil, principalmente no segundo mapa Caraca, meu amor